Eu acho que, às vezes, Deus fala assim, vou deixar eles apavorados um pouquinho só pra eles dar valor na vida. Quantas e quantas pessoas preferem ficar no telefone, no whatsapp, do que conversar com a avó, ou com o vô, ou com o pai, ou com a mãe. Acorda Brasil, ainda há tempo. Não, o mundo não vai acabar. Nenhum vírus é maior do que Deus. Mas vamos respeitar mais o Mestre Celestial e vamos agradecer mais pelo aquilo que ganhamos todos os dias, que é a oportunidade de viver. E isso, Deus não cobra nada da gente. Simplesmente, um inclinar de cabeça, uma oração...